E eu falei da sonolência causada pelos obsessores. O que a gente pode fazer nesse caso? Primeiro, você tem que descartar se não é realmente um período que você está muito cansado, muito exausto, tem trabalhado muito, seja mentalmente ou fisicamente. Descartando isso, achou que é um sono estranho e que você está apagando completamente, você não está conseguindo lembrar de nada, é muito importante, um pouquinho antes de você dormir, você fazer uma prece, pedir proteção contra os seus inimigos, chamar pelo seu mentor, se conectar, tentar entrar numa frequência boa ou começar a ouvir coisas boas, pode colocar até ler um trecho da Bíblia antes de dormir, ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, algo que te conecte com uma certa religiosidade para poder atrair a espiritualidade do outro lado que vai te socorrer ou fazer um trabalho de mobilização energética.